A Faculdade de Letras da Universidade do Porto está a apostar num novo programa de eficiência energética e conta poupar 50 mil euros por ano na fatura da luz. O projeto tem como objetivo substituir, instalar e atualizar novos equipamentos e infraestruturas. O novo canil do Porto não estará pronto para abrir antes de 2019. Ao JPN, a Câmara Municipal do Porto disse que o avanço das obras está dependente do visto do Tribunal de Contas. Com o atual canil lutado, bebia na cunha do PAN, apela à autarquia para que se desenvolvam novas estratégias para o colhimento de animais. O que os escritores têm em cima das cabeceiras? E se as vossas cabeceiras falassem? Estas foram as questões colocadas pela Livraria Lelo, alguns cineastas, artistas, políticos e escritores. Alguns deles, como Miguel Miranda e Adélia Carvalho, contaram como é que os livros que têm em cima das suas mesinhas de cabeceira os influenciaram enquanto escritores e pessoas. Foram os destaques da semana em apenas um minuto. Pode acompanhar este e outros assuntos em jpn.up.pt